Fala aí pessoal, beleza? Esse daí é um PS3 que eu encho de jogos e faço pra venda. Esse daí tá indo pro Felipe de Souza de Itambé, no Pernambuco, no estado de Pernambuco. Ele quis esse modelo, no caso Super Slim, eu vendo tanto o Slim quanto o Super Slim. Então ele quis esse adesivo aí do Batman, o adesivo vai também no controle, né? Tanto o modelo do videogame quanto o adesivo é a escolha do cliente. Aí eu faço dessa forma, jogos de PS3, PS2, PS1 e uma loja grátis também pra baixar jogos sempre. Os jogos que eu mando instalados, eu já faço ele no Photoshop com essa capinha 3D e o fundo do jogo aparecendo. Todos eu faço assim, pra ficar organizado, ficar bonito aí, padronizado, né? E é isso, aí na tela tá o endereço do meu site, onde você pode estar entrando e vendo os valores em forma de pagamento. Dei uma olhadinha aí, também deixo o link aqui no meu perfil na plataforma também. Aí acima tá o meu WhatsApp, pra quem quiser entrar em contato pra tirar alguma dúvida ou fazer a compra, né? E também minhas redes sociais aí, Instagram e YouTube, que também tem bastante vídeo lá de outros produtos que eu vendo, vídeos explicativos e tudo mais. Então dei uma olhadinha, um sigo lá pra ficar por dentro. E segue aqui também na plataforma aqui, pra sempre receber as novidades aí de tudo que eu faço, beleza? Então vendo aí PS3, PS2, PS1, Nintendo Wii U, 3DS, Switch, PS Vita, tem bastante conteúdo aqui no meu perfil, dei uma olhadinha aí. E esse é um vídeo curtinho, só pra estar mostrando mais um produto aí sendo enviado pra nosso cliente, beleza? Então confira o resto do vídeo aí. Qualquer dúvida pode deixar aqui também na plataforma, aqui nas mensagens, né? Que eu respondo todo mundo. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho